Hoje eu ganhei mais de mil reais no mercado, mas eu encerrei a operação com 500 reais de ganho. Eu vou te mostrar aqui na minha tela. Só que ontem eu fui até a farmácia e gastei 586 reais. Eu tenho print aqui, ó, 585.32. Só que o sentimento do gastar 582 reais é totalmente diferente do sentimento de ganhar 500 reais com o mercado financeiro. Todos os dias dessa semana eu ganhei mais de mil reais. Inclusive teve um dia que eu ganhei 3.500 reais em uma única operação em 17 minutos operando. Mas se você não tem a consistência no trade ainda, é porque você não sabe ou você não dá valor ao dinheiro. Essa é a reflexão de hoje para você conseguir a consistência dentro do mercado financeiro. O mercado, ele transformou a minha vida financeira. Hoje eu tenho acesso a uma quantidade de dinheiro que era inviável há 10 anos atrás, mesmo altino, pós-graduado, com certificação financeira, trabalhando dentro do banco. O mercado financeiro, ele movimenta bilhões de reais todos os dias. Só que qual que é o sentimento do dinheiro que você ganha com o mercado? Essa é a reflexão para o vídeo de hoje. Eu ganhei 500 reais, mas é só 500 reais. É só 500 reais. Então, existem dois paralelos para você conseguir a consistência no mercado. Mas vem para a minha tela que eu te conto mais detalhes sobre esse sentimento, sobre esse emocional do trade. Aqui são 9 horas da manhã. Eu comecei o vídeo. Esse aqui é um vídeo da gravação da minha tela. Percebe que do lado direito aqui eu tenho uma ordem, onde eu estou buscando 6.500 reais em uma única operação? Eu já ancorei na minha mente, eu já mandei um comunicado assim, cara, preciso ganhar 6.500 reais hoje. 6.500, mas eu ganho 50 vezes mais que o médico. Aí o mercado abre, fora da minha região, não pega minhas ordens, eu já fico pensando, 6.500, 6.500, 6.500. Comecei a dar um zoom, comecei a olhar os parâmetros. Estrangeiro comprando, bancos comprando também. Comecei a analisar os juros aqui. Anotei os juros aqui também, 0.56. Estou olhando para o mercado. Pensei em vender, mas não vendi, porque o estrangeiro e os bancos compram. Isso tudo em alguns segundos de mercado. Então, nesse momento, a adrenalina já está lá em cima. O que eu faço aqui? Ai, meu Deus do céu, vou ficar fora. Vou ficar fora dessa operação. Comprei o dólar a 5.277. Olhando para os meus parâmetros, eu estou certo. Por quê? Porque eu tenho estrangeiro comprando, bancos comprando, agressão positiva. No micro momento aqui, olha, eu tenho juros positivo. Aqui eu estou falando da técnica. Só que junto com a técnica, tem o emocional. Não tem como tirar o emocional do trade. Ah, o Tino, você opera assim em emoção? Não, eu tenho emoção. E aí, qual que é a minha atitude frente a essas emoções? E olha o que acontece aqui, ó. 500 reais de ganho, 600 reais de ganho, 100 reais de ganho, 1.000 reais de ganho. Não pegou minha ordem ainda de saída, tá? Eu busco nessa operação 1.250 reais, tá? Eu busco 1.250 reais. Calma, já cheguei a ficar positivo 1.000. 1.125. Viu aqui, ó? Fiquei positivo 1.125 reais em uma única operação. Rápido. E aí você fala assim, nossa, Altino, você opera só esse pouco de contrato? Estou operando cinco contratos de dólar cheio, tá? Esse é o meu objetivo aqui na abertura. 9h01 e 37h da manhã, em um minuto de operação, eu já tenho 1.000 reais no mercado. Essa é a reflexão. Ontem, quando eu fui até a farmácia e gastei 580, eu falei assim, meu Deus do céu, gastei muito dinheiro na farmácia. E hoje, quando eu fiz no mercado mais de 1.000 reais, em um minuto, eu falei assim, cara, é só 1.000 reais. Olha o sentimento, olha o peso que o dinheiro carrega dentro do meu emocional. E se eu estou falando do Altino, que eu tenho 12 anos de mercado financeiro, que eu olho para o mercado futuro aqui há mais de 5 anos, todos os dias. Então, eu preciso fazer o quê? Dar mais valor ao meu dinheiro. E quando eu coloco esse dinheiro no bolso, eu estou materializando o dinheiro. Com isso, eu coloquei ele no bolso, eu aceitei que o mercado me entregou hoje 1.000 reais. Eu queria 6.500, lógico, eu quero sempre mais, eu busco mais. Mas será que o mercado, hoje, com essa volatilidade toda, o mercado me proporciona ganhar 6.500 reais? Hoje é sexta-feira, tá? Esse dia que é sexta-feira. Eu estou gravando esse dia, eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu operei. Aí eu entendi. Em milésimos de segundo na operação, eu entendi. Cara, hoje é sexta-feira, eu vou colocar esse dinheiro no bolso aqui, eu vou aceitar que o mercado não vai me entregar 6.500 reais no dia de hoje. Eu vou aceitar o que o mercado me proporciona. E esse peso em ter que ganhar todo dia, ter que entregar performance, quando você abre o Instagram, você vê todo mundo ganhando, você senta na cadeira e pergunta assim, cara, por que que todo mundo ganha menos eu? Não é possível que eu sou menor que outras pessoas, mas cada um tem o seu processo. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei, mas tenha o seu problema pelo tamanho do Deus que você tem. E você tem um processo de conhecimento, você precisa de colocar dinheiro para fazer suas operações. A matéria-prima do mercado financeiro é o dinheiro. E aí, se você não tem o dinheiro para pagar sua conta de luz, para pagar sua conta de água, para pagar um plano de saúde, se você está desempregado, você vem buscar dentro do mercado essa mudança de vida. E ela realmente vai acontecer. Se você é uma pessoa esforçada, mas você tem o processo para isso acontecer. Pode ser seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E nessa caminhada, que é um processo rumo à consistência, você precisa de entender o seu financeiro. Será que você pode buscar mil reais numa operação? Será que hoje, na sua condição atual, você pode buscar dez mil reais? E mesmo se você tem uma condição financeira alta, ah, Altino, você não está falando para mim, não. Eu sou médico, eu ganho vinte mil reais ao mês. Eu sou engenheiro, eu ganho dez mil. Estou falando para você, sim. Mesmo ganhando dez mil, mesmo ganhando vinte mil. Será que você tem o conhecimento, a maturidade emocional, a maturidade técnica para buscar mil reais dentro do mercado? Ou você está riscando muito mais do que você pode ganhar? Ou você está apostando? Você está entrando por impossividade? Então, antes de buscar mil reais dentro do mercado, dê valor a dez reais, vinte reais, trinta reais. Porque esse dinheiro que você ganha faz parte do seu processo de aprendizado. Ganhou durante um mês, dois meses, três meses, seis meses? Sim. Ganhou maturidade emocional? Está operando, mas sem impossividade? Está conseguindo se desenvolver, né? Aqui é um desenvolvimento de você como pessoa. Porque eu me desenvolvo. E quanto mais eu me desenvolvo, mais dinheiro eu consigo buscar dentro do mercado. Não só no mercado financeiro, não só na alavancagem, com outros negócios, o sistema que você vê na tela, o sistema quanti, foi eu que desenvolvi. Então, eu tenho outras empresas e busco outras fontes de renda. Mas o que eu quero trazer para você aqui é foco no seu processo, vai dar certo para você. Esqueça os mil reais do Altino, os cinco mil reais do Altino. Foca no seu processo. Busca uma fonte de renda, vai trabalhar para pagar suas contas e ver como o mercado, uma mudança de vida. Mas uma mudança que vai acontecer em um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Então, pé no chão, cada um de acordo com a sua realidade financeira. Gostou? Dê o like, compartilha esse vídeo, joga lá no grupo de trader e fica caladinho. Não fala nada com ninguém. Muitas vezes, você busca técnica. Mas a técnica, eu consigo te entregar operando ao vivo comigo. Aqui no YouTube mesmo, segunda a sexta, eu opero ao vivo a partir das 8h30 da manhã. Então, vem participar da operação ao vivo para entender a minha técnica. Mas o emocional, eu preciso da sua ajuda. Então, para desenvolver o seu emocional, para você ser e conseguir a mudança que você deseja. Mas isso só depende de você. Então, vai lá, compartilha o vídeo, que eu te entreguei um conteúdo de valor. Deixa seu like, se inscreva no canal e venha operar comigo no próximo dia ao vivo para transformar a sua vida e a sua realidade financeira. Vamos juntos, meu amigo. Altino Júnior na área. E hoje é o melhor dia da sua vida.